Sardinhas também choram Ora bem, hoje na ressaca das eleições legislativas temos connosco o vencedor das eleições. Ora, bom dia, muito obrigado por me receberem. Ah não, mas peraí, mas este senhor não é o António Costa? O que? O António Costa, o líder do PS que ganhou as eleições? Ah, não estou agora... Ah, já sei, aquele senhor foi em segundo lugar. Não, como assim? O António Costa ganhou. Não, lamento discordar, mas os vencedores fomos nós. Nós quem? Desculpe, quem é o senhor? Eu sou o líder da ALD, Partido da Abstenção Livre e Democrática. Está a ver? Foi mais uma grande noite para nós. 45,5% da abstenção conseguimos a maioria absoluta. E reparem, reparem que nós estávamos a concorrer contra 17 adversários. 17 que eles eram. Além disso, tínhamos o Presidente da República a apelar ao voto. Este ano tivemos também o próprio do Facebook a apelar ao voto. Isso foi uma novidade, ainda sou do tempo, que a malta com contas na Suíça é que apelava ao voto. Agora, pelos bichos, ter conta no Facebook também serve. Desculpe, mas tudo contra nós. Estou tudo a fazer pausse. Mas então como é que funciona o vosso partido da abstenção? Ora, isto é simples. Desde que não vais votar, é dos nossos. Aliás, o nosso slogan é nem lá metemos os pés. Curiosamente, alguns deputados que foram eleitos já nos estão a copiar. Também não metem lá os pés. Ok, mas a pessoa tem de arranjar desculpa para não ir votar e pertencer ao ALD? Não, o ALD, a abstenção livre e democrática, vencedores das eleições de ontem, volta a dizer, nós temos as nossas regras muito claras. É assim, tu podes ir votar porque sim e podes não ir votar porque sim e não ir votar porque não. Cada um é livre de escolher desde que não bate o cérebro, está a ver? Quero até aqui saudar aquele idoso que provocou o dedo do Sr. Dr. António Costa com o nariz. Esse idoso fez tudo para se abster que passava o dia do voto no hospital. Mas se a abstenção livre e democrática não tivesse a maioria, ponderaria uma coligação com os votos nulos e os votos brancos? Não, nem pensar. Foi um cenário que não se colocou tampouco. Portanto, não se dá bem com os que votam em branco e com os votos nulos? Essa é uma boa pergunta. Agradeço mesmo ter-me colocado essa questão. É, mas é o que está aqui no guião. Agradeço na mesma. Diria que não a uma coligação porque a malta que vota em branco ou em nulo vai lá e isso para mim é inadmissível. Em vez de ficarem estendidos na praia, estendidos no sofá, num sítio qualquer, nós não fazemos rigorosamente nada. Está a ver? E essa gente vai para lá, não é? E nós a não fazermos nada os resultados estão à vista. Portanto, a pergunta é para que ir lá? Para que ir lá chatear-se, não é? E é engraçado ver os adversários a fazerem a festa. Quando fomos, nós ganhámos. Ok, mas se acham que ganharam porque não saíram à rua para festejar, por exemplo? Ora, se nós, os abstencionistas, não saímos para ir votar, não fazia sentido ir à rua para ir festejar, não é? Eu até lhe posso dizer, contem, passei o dia todo de pijama. Ah, é? Em casa de pijama? Eu não disse que foi em casa. De pijama na praia. Porque assim era mesmo a provar que não ia para lá nenhum, não ia votar. Está a ver? Assim não havia dúvidas que era suposto que não saía dali. E então ele não tinha calor? Não. Que era um pijama de maga curta, daqueles baratos, que nem de seda nem nada, porque isto é malta que começa logo, ui, ah, ganhou as eleições, agora já vem os sinais exteriores de riqueza. Ok, então, última pergunta. Para os vencedores das eleições, o Partido da Abstenção, quais os projetos para o futuro? Vão governar? Não, não. Vamos só refilar por mais quatro anos, postamos umas coisas no Facebook contra tudo e contra todo, o estado das coisas, não sei o quê, está tudo mal, não sei o quê, e fazemos o que temos feito até aqui, que tem resultado, que é nada. Nada. Ficamos tentidos, sem fazer nada, e vamos continuar a lutar, que isto não é fácil também não fazer nada, não é? Obrigado, Tom. Parabéns. Não mexemos. Estás com o café da manhã, as sardinhas não choram com o Nilton. Estás com o café da manhã, as sardinhas não choram com o café da manhã.